Num sonho de íris, morto a ouro e brasa, Vêm-me lembranças do outro tempo azul Que me oscilava entre véus de tule, Um tempo esguio e leve, um tempo asa. Então os meus sentidos eram cores, Nasciam num jardim as minhas ânsias, Havia na minha alma outras distâncias, Distâncias que os seguilas eram flores. Caía ouro se pensava estrelas, O luar batia sobre o meu alhearme, Noites lagoas, como ereis belas, Sob terraços lis de recordar-me. Idade acorde de intersonho e lua, Onde as horas corriam sem brijade, Onde a neblina era uma saudade, E a luz, anseios de princesa nua. Balaustres de som, arcos de amar, Pontes de brilho, ogivas de perfume, Domínio inexprimível de ópio e lume, Que nunca mais em cor hei de habitar. Tapetes de outras pérsias mais oriente, Cortinados de chinas mais marfim, Aure os templos de ritos de cetim, Fontes correndo sombra, Mansamente. Zimbórios panteões de nostalgias, Catedrais de sereu por sobre o mar, Escadas de honra, escadas só, Ao ar. Novas bizâncios alma, Outras turquias, Lembranças fluídas, Cinza de brocado, Irrealidade anil, Que em mim ondeia. Ao meu redor, Eu sou rei exilado, Vagabundo, De um sonho de sereia. E-Bote és turno, E-Bote, Em tua indiga, Entrai, Amerquarante, Em tua indiga, Em tua indiga, Em tua indiga. Obrigado.